Então, seguinte, ranqueado. Bom, se você já joga esse jogo há um certo tempo, com certeza alguma vez você já quis pegar mestre. E nos dias de hoje, mesmo parecendo que não, ainda tem muita gente que joga pra pegar mestre. E pra me dar uma nostalgia literalmente do nada, o YouTube decide me recomendar esse vídeo aqui do Soldado Melo de 2 anos atrás. E que com certeza você deve lembrar que antigamente, antes da Garena acabar com a ranqueada, todo mundo queria pegar mestre. E como naquela época era bem mais difícil, quase todo mundo usava bugs pra pegar mestre mais rápido. E quando eu vi esse vídeo, ele não saiu da minha cabeça, porque, convenhamos, de lá pra cá, o jogo passou por diversas atualizações. E aí que me bateu uma dúvida, será que esses bugs ainda dão certo? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu vou testar alguns dos bugs mais roubados do jogo, e ver se eles ainda funcionam. E tá, antes de eu fazer essa façanha, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho, pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora cheio de enrolação, e bora pro vídeo. Beleza, eu dei uma analisada em alguns vídeos, e eu vou testar aqui os bugs que ao meu ver, são os mais roubados possíveis. E o primeiro bug que eu vou tentar fazer, vai ser esse aqui de entrar na parede, que sinceramente, eu acho que não vai funcionar. Mas tá, vamos tentar. Beleza, eu tô aqui numa partida, e esse bug é feito aqui na torre de Clock Tower, e com ele você consegue literalmente entrar na parede, e ainda por cima, ver quem tá por fora. Pelo que eu entendi, pra você fazer ele, você vai ficar correndo aqui na frente dessa torre, desligar a internet, e sair correndo ainda mais. Depois que eu tiver lá longe, é só ligar a internet, e pronto. Eu já vou tá dentro da torre. Bom, pelo menos é isso que eu vi. E tá, eu tô saindo aqui agora da torre, mano, eu vou correr lá pra frente. E eu não sei pra onde exatamente eu tenho que correr, mas eu vou correr um pouco longe, não tanto mais longe, vai. Mas eu não sei pra que lado eu vou, mano, eu não sei se isso faz alguma diferença ou não, mas eu acho que eu vou lá pra Bimasac. Que foi pra onde o cara que eu vi fazendo esse bug foi. Então, eu acho que as chances de dar certo podem ser maiores. Só que lembrando, o vídeo que eu vi do cara fazendo, é um vídeo de dois anos atrás, ou mais. Então, tô muito curioso pra saber se vai funcionar ou não. Já tamo quase chegando em Bima, e eu só não sei uma coisa, eu não sei se tem como atirar de dentro da parede. Se tiver, vai ser muito mais roubado do que imaginei. Beleza, eu parei por aqui, e agora eu só vou ligar o Wi-Fi de volta, e vou fazer igual o cara do vídeo explicou. Que ele basicamente fica dando um soquinho assim, pra entrar dentro da parede. E eu também não sei se isso vai fazer alguma diferença, mas né, vamos tentar e vamos ver o que acontece. Vamos lá, por enquanto nada, mano, por enquanto ele tá tudo... Opa, o ping voltou, não voltou mais, vamos ver o que acontece. Mano, sei lá, velho, tá parecendo que tá normal. Opa, mano, eu não acredito. Mano, de verdade, olha só que apelação. E tem um cara aqui ainda, e agora que eu vou descobrir se tem como eu atirar por dentro disso aqui, mano. Eu tô muito curioso, de verdade. Olha lá, o cara estourou o barril. Olha ali, mano, olha o cara vindo. Toma. Ah não, mano, isso aqui é muito roubado, de verdade. Olha o outro cara aqui. Ah não, tá no conexão de rede. Errada. Boa, consegui matar o outro cara ainda. Tá, esse aqui tá mais que aprovado. E isso aqui, se você souber usar, vai te dar uma vantagem absurda. Beleza, o próximo bug que eu vi, não é bem um bug, mas ele é muito apelão e muito útil se você souber usar. E basicamente, é um jeito pra você subir em uma das placas do jogo, fazendo com que quase ninguém do mapa te veja. E ainda por cima, dá pra você pegar muita kill. E pra você fazer isso, é aparentemente fácil. Você só vai usar uma chupetinha específica, mirar na placa e pronto, cair lá em cima. E é simplesmente isso. E eu vou tentar fazer agora. Tá, já cheguei aqui no lançador, eu vim de carro pra vir mais rápido. E a safe tá fechando, mano. E ó, a placa é aquela ali. Beleza, eu vou tentar mirar aqui. E vamos ver se consigo acertar de primeira. Vamos lá, eu acho que eu acerto. Ah lá, vamos lá. Ah não, mano. É, não deu muito certo. Tá, deixa eu voltar lá. Tá, eu já tô chegando. E agora eu vou mirar um pouquinho mais pra cima. Porque naquela hora, eu errei porque eu fui muito embaixo. Mas tá, vamos lá. Mirei um pouquinho mais pra cima. Agora vai, mano. Vamos lá. Agora vai. Não! Ah não, mano. Passou por pouco, velho. Agora vai ter que voltar lá tudo de novo. Tá, última vez que eu vou tentar, porque a safe já tá fechando. E mano, vamos lá. Agora sim vai. Mirar um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra baixo aqui também, pra mim não passar. E agora vai, mano. Vamos lá. Opa, agora vai. Não! Mano, o que aconteceu aqui? Ah não, desisto. O próximo bug também consiste em você entrar em alguma coisa. Só que esse aqui, na minha opinião, é bem mais roubado. Porque ele fica localizado mais no meio da safe. Onde, na maioria das vezes, a safe costuma fechar. Sendo assim, você vai ter uma vantagem ainda maior. Pra você fazer ele, é basicamente a mesma coisa do primeiro bug. Você vai correndo na frente dele. E desliga o Wi-Fi. E depois, você sai correndo. Tá, já tô chegando aqui no lugar pra fazer o bug. E eu acho que sim. Esse aqui vai funcionar, já que o outro funcionou, mano. Esse aqui também não tem muito segredo. Vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro. Desliguei o Wi-Fi aqui. E agora sim, mano. Vou ficar correndo aqui, até o ping subir por completo. E tá, agora que ele subiu, mano. Eu só vou sair correndo. Vai dar aqueles erros de conexão de rede, normal. E tá, dessa vez eu não sei se eu vou muito longe. Ou se eu só vou média distância. Sei lá. Eu vou correr aqui pra Mars Electric. Que eu acho que já vai funcionar. Tá, vamos correndo aqui. Mano, como eu vi no outro bug, é muito roubado. Porque tem como você atirar de dentro do lugar que você tá escondido. E isso é muito roubado. É roubado ao nível extremo, mano. Chega até a ser parecido com um hack. Antigamente tinha um hack e ficava dentro da pedra. E é muito parecido com esse bug. Porque você simplesmente fica dentro de alguma coisa e começa a atirar de lá. E não toma dano. Tá, cheguei aqui. E agora sim, vou ligar o Wi-Fi. E agora, mano, é a hora da verdade. Vou ficar dando um soquinho aqui. E vamos ver se eu vou me teletransportar pra lá. E se eu vou ficar dentro da parede. Vamos lá. Por enquanto nada. Mas eu acho que vai acontecer sim, mano. Eu acho que eu vou pra dentro da parede. Vamos lá. Internet voltou. Opa. Olha lá, mano. Oxe, tem um cara aqui já, mano. Vem cá. Olha aí, mano. Olha aqui, roubado. Não tem como isso aqui, não. Mano, o cara tava atirando em mim. O cara não deve ter entendido nada. Olha aqui. Pelo amor de Deus, mano. Olha essa sense. Não, tá dando a gente conexão de rede. Beleza. Quase, mano. Vou matar esse cara aqui ainda. Olha lá, se transformou em moita. Pera aí. Boa, deu daninho nele. Mano, vou dar a cara aqui pra ele, velho. Vem cá. Toma. Não. Mano, quase que eu morri. Olha só minha vida. Bom, bug aprovado com sucesso. Bom, esse próximo bug, assim como o segundo, também não é meio que um bug. Ele também consiste em você ficar em cima de uma placa. Só que dessa vez, de uma mais fácil. Bom, pelo menos, eu acho que é mais fácil. E também, não tem segredo. Você basicamente vai escolher uma chupetinha específica e essa aqui fica em observatório e vai direto pra placa. E agora, vamos testar isso aqui. Ok, cheguei aqui em Pochinox. E, mano, essa é a chupetinha que eu vou usar. Vamos ver se ela vai dar de cara. Olha lá, a placa vai ser aquela ali, mano. Vamos ver se eu vou conseguir acertar de primeira. Tá, eu tomara que eu não erre, porque se eu errar, vou ter que voltar aqui de novo, mano. Eu não quero fazer isso. Vamos lá. Ah, opa, eu acho que eu vou acertar, hein. Olha lá. E por incrível que pareça, eu acertei de primeira. E olha só que vista absurda também, mano. Tem como você ver as pessoas daqui de cima e matar elas muito fácil. Ainda mais porque eu tô com arma. Ou seja, isso é muito roubado. Olha lá, mano. O cara ativou o token e veio aqui só pra me matar, mano. E eu não sei se ele vai conseguir matar, porque, né, eu tô meio camuflado. Mas tá, se ele dá mole, eu vou matar ele daqui de cima. Eu só preciso ter a visão dele aqui, mano, pra conseguir matar ele. E tá, por enquanto eu acho que ele tá embaixo da placa, porque eu não tô vendo ele. Mas eu vou tentar achar ele, mano. Eu não vou deixar ele escapar, não. Até porque eu acho que é meio difícil ele escapar. Mas vai que ele consegue, né? Mano, eu não sei onde que esse cara tá, velho. Onde que esse cara foi parar? Vou dar uma rilada aqui. Vai prevenir, né? Opa, eu acho que eu vi o cara ali, mano. Ou não, acho que é impressão minha. Não vi ele, não. Mano, da onde que eu tomei esse tiro? Bom, como vocês puderam ver no decorrer do vídeo, sim, esses bugs ainda funcionam. E muito bem, por sinal. E além deles serem fáceis de fazer, a vantagem que você tem usando eles é absurda. Facilitando muito pra que você pegue o seu mestre bem mais rápido. É, se você assistiu hoje até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Espero de coração ter tido vocês, ter ajudado vocês de algum jeito. Bom, provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo do ano. E eu quero de verdade agradecer vocês do fundo do meu coração. Cara, o tanto que a gente cresceu esse ano, mano. Esse ano aqui foi incrível, de verdade. Eu só tenho a agradecer a vocês e a Deus. Porque sem vocês e sem Deus, eu nunca teria chegado até aqui. Muito obrigado de novo. E como eu sempre digo, a gente ainda tem muito pra crescer ainda. E tá, caso você não me siga no Insta ainda, me segue lá. Caso você não seja inscrito aqui no canal por algum motivo, se inscreve aí. Não esquece de deixar o like no vídeo. E bom, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.